Uma mulher de 32 anos que transportava 710 quilos de maconha foi presa depois de chamar a polícia após um assalto. O carro dela, que era alugado, foi roubado na BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, na manhã desta quarta-feira. Policiais informaram que ela foi abordada por bandidos armados que estavam em outro veículo, às margens da estrada, e os suspeitos fugiram com o carro dela. Durante as buscas, vários pacotes de droga foram encontrados jogados no meio do mato. Com o apoio da locadora, a polícia localizou o veículo próximo ao distrito de Nova Brasília. Os suspeitos não foram encontrados e a mulher foi presa e disse à polícia que a droga seria entregue em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. A Polícia Civil investiga o caso.